Bom, gente, então vamos começar a nossa nova, né, a nossa Season 2 aí do Data Club. Hoje, começando a leitura deste livro aqui, O Incidente de Kali Bancove, escrito pela S.D. Perry. Ele é baseado no game Resident Evil, um dos maiores sucessos da Capcom, na verdade, ou maior, com licença, né? Porque aqui a gente só gosta de coisa boa, né, gente? E ele é o segundo livro, né, da S.D. Perry. A gente já leu o Conspiração Umbrella, que é baseado em Resident Evil 1, tem todos os capítulos na playlist, né, do Data Club, lá no canal do YouTube, tá bom? Pra quem tá vendo pelo YouTube, depois eu vou também deixar a playlist nos cards, tá bom? E na descrição e tudo, tá bom? E assim, gente, como vai funcionar o Data Club, tá? O Data Club a gente vai fazer assim, ele é um clube de leitura, né, e assim, a gente vai começar assim, ó. A gente vai ler, primeiro, um capítulo do prólogo, porque todos os livros da S.D. Perry, eles começam com um prólogo, com... Geralmente começam com matérias de jornal, né, tá vendo? Então, ele é como se fosse uma continuação do Resident Evil 1, só que é uma história inédita e não canônica, ou seja, não tem jogo baseado e não tem como ser canônica, né, porque quem assistiu a primeira temporada do Data Club já sabe que os livros da S.D. Perry não são canônicos, tá bom? Então, a gente vai ler um capítulo, uma matéria de jornal do prólogo e o primeiro capítulo. É um capítulo por live que a gente vai fazer, justamente pra que mais pessoas possam estar devidamente... Conseguirem acompanhar a leitura. Gente, desculpa, teve um sub. Obrigada, Jeffy. Vou deixar pra ler os subs no final, tá? E todas as donates também de bits e tudo, eu vou deixar pra ler no final, tá bom? Obrigada, Jeffy, que ele chegou depois. Bom, vamos lá. O link de compra pra comprar o seu livro do Incidente de Caliban Cove é residentivodatabase.com.br loja. Pra quem tá vendo ao vivo agora, aqui na roxa, né, coloca exclamação loja que vocês já vão pegar o link, tá bom? Ele tá custando R$19,50 e quem tem o frete grátis da Amazon Prime, né, não vai pagar frete nenhum. Eu comprei por lá, inclusive, o meu livro, porque eu não recebi na época que saiu, né, pela Bem Virar. Eu não recebi os exemplares pra fazer resenha. Então, eu tô comprando os livros à medida que a gente vai fazendo as leituras aqui. Eu nunca achei que a gente ia terminar a primeira leitura, né? Então, eu tô imensamente feliz por isso, tá, gente? Vamos lá. Outra coisa, este aqui não é um audiolivro, tá? Então, assim, o ideal é que vocês tenham o livro pra ler, tá? Eu vou ler, sim, o livro. Eu vou lendo junto com vocês aqui durante a live. Ou seja, é pra incentivar mesmo que você compre o livro e que você leia junto comigo. Não é pra você só ficar escutando eu ler, tá? Porque toda hora eu vou ficar pausando, eu vou fazendo comentários sobre o livro, sobre os personagens. Diferenças entre o canon do jogo e o canon dos livros, tá? Então, a gente não vai ficar só lendo direto, lendo direto e lendo direto. De vez em quando eu vou parar e vou fazer comentário e você vai ficar... Tá, mas esse é comentário da Moni e isso tá no livro mesmo. Tá? Então, não é um audiolivro. O Dataclube, ele é semanal também, tá? Ele é semanal e depois que a gente faz a leitura aqui na roxa, depois vai pro YouTube, tá? Então, depois vai pro YouTube 24 horas depois, tá? Então, ou na segunda-feira de manhã ou no domingo já estará no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, é a primeira coisa, né, sobre o Kali Bankov. A tradução também é do Gustavo Hitzky, né, assim como o primeiro livro foi também, né, o Conspiração Umbrella. Esse livro aqui, ele foi publicado, deixa eu achar aqui, o ano do lançamento dele, tá? Bom, pelo menos aqui tá dizendo que... Ah, tá, mas ele foi publicado em 2012 pela Bem Virar, mas não tá dizendo o ano em que foi lançado originalmente. Mas ou foi em 98 ou foi em 99, tá? Essa aqui é a sétima tiragem de 2018. É, eu não tô achando mesmo o ano em que ele foi lançado originalmente, mas foi entre 2008, é... 1998 e 1999, tá? Eu li 20 anos atrás, eu li em 2000, quando um amigo meu fez a tradução pro meu antigo site, que era o Face Your Fear, né? E agora a gente vai fazer aqui a leitura dele também. É, não tô achando o ano em que ele foi lançado originalmente, não. 98, é isso aí. Obrigada, Alex. Então ele foi lançado em 98, assim como o Conspiração Umbrella também foi, tá? E esse aqui, como eu disse, ele é um livro com uma história inédita, saiu de dentro da cabeça da S.D. Perry, não é baseado em nenhum jogo e também não tem nada a ver com o canon dos jogos. Ele é canon em relação ao universo que a S.D. Perry criou, baseada em Resident Evil, nos jogos de Resident Evil, tá? Tanto que o primeiro livro dela não existia nem o remake do Resident Evil 1 ainda. Então não tem o plot do George Trevor, da Lisa e tudo mais, tá? Bom, aqui a gente tem a orelha do livro, que foi escrita pela equipe do Review, né? O Resident Evil.com.br. E a gente vai ler aqui, ó. O segundo livro da série, criada por S.D. Perry, traz uma história inédita, não retratada no jogo. O incidente de Kali Bancove narra acontecimentos que correm entre os games Resident Evil e Resident Evil 2, logo depois do Conspiração Umbrella, tá? Os membros sobreviventes do S.T.A.R.S. acreditavam que a conspiração terminaria após o incidente na mansão Spencer. O esquadrão reuniu evidências para alertar o mundo sobre as terríveis armas biológicas criadas pela corporação Umbrella, mas tudo foi em vão. A empresa farmacêutica saiu impune e os S.T.A.R.S. foram considerados criminosos foragidos. A história agora é protagonizada pela novata Rebecca Chambers, o único membro da equipe bravo a sobreviver aos terrores da mansão. A médica passa a fazer parte de um novo esquadrão dos S.T.A.R.S. quando ouve de um misterioso informante rumores sobre uma nova instalação da Umbrella em Kali Bancove, no estado do Maine. Rebecca deverá reunir provas suficientes para finalmente incriminar a Umbrella, mas irá se deparar mais uma vez com um perigo inimaginável. Por que a S.T. Perry escolheu a Rebecca? De acordo com uma entrevista que ela deu para o próprio Resident Evil Database, a escolha dela foi baseada no fato de que não existe muito background para a Rebecca, no primeiro livro, por ela ser uma coadjuvante, então ela iria ter mais liberdade para criar uma história inédita do que pegar o Chris, a Jill, no caso. E eu acho que ela gosta bastante da Rebecca porque as duas histórias inéditas escritas por ela, essa daqui do Kali Bancove e a Underworld, que aqui no Brasil veio como Submundo, as duas histórias são protagonizadas pela Rebecca. A Submundo tem o Leon e a Claire também, mas a Kali Bancove é basicamente a Rebecca e personagens novos. Então vamos seguir aqui, agora a gente vai ler uma das matérias de jornal do prólogo e a gente vai começar o capítulo 1. Aí na próxima sessão do Dataclube a gente vai ler mais uma parte do prólogo, capítulo 2 e assim por diante até acabar o prólogo. Então vamos lá, aqui tem, logo na hora que a gente abre o livro aqui, tem a parte da ficha técnica e tudo, e aí ela fala para a Leslie que cava buracos como ninguém, que deve ser a cachorra dela, que hoje já nem deve ser viva mais. E aqui, na página 7, a gente tem aqui uma citação anônima. Por meio da avareza o mal sorri, por meio da insanidade ele canta. Então vamos para o prólogo e a gente vai ler a primeira matéria de jornal que tem no prólogo na página 9. Vamos lá, Raccoon Times, 24 de julho de 1998, Mansão Spencer é destruída em explosão. Ou seja, a gente tem aqui agora os acontecimentos pós-Mansão Spencer, do qual a Rebeca participou. A Rebeca lá, como membro do Bravo Team, ela participou do incidente da mansão, como fica conhecido. Deixa eu só tomar um golinho do meu café aqui da Três Corações, que me mandou um monte de café gourmet. Esse é do sul de Minas. Muito bom. Vamos lá. Raccoon City. Por volta das duas da manhã de quinta-feira, os moradores do distrito de Lago Vitória foram acordados por uma explosão que abalou a parte noroeste da floresta de Raccoon. Provocada aparentemente por um incêndio que se alastrou pela abandonada mansão Spencer, inflamando produtos químicos armazenados no porão. Então, a gente já tá notando aqui diferenças em relação ao jogo. Porque, na verdade, os eventos do Resident Evil 1, no remake, acabam na manhã do dia 25 de julho, tá? E aqui a gente tá vendo como as duas horas da manhã, né? Então, é como se o incêndio tivesse começado às duas da manhã e levou a madrugada inteira pra dar a bosta, tá? E um acobertamento aqui, né, gente? Por quê? Porque a Umbrella podia comprar a imprensa inteira, né? Ela podia comprar a imprensa inteira. Por isso, ela consegue um acobertamento, tá? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui esse parágrafo. Devido a atrasos provocados pela barricada policial armada no perímetro da floresta, em decorrência da recente série de assassinatos em Raccoon City, que era o motivo pelo qual os stars foram lá pra mansão Spencer, na verdade, eles foram pra floresta de Raccoon, e se abrigaram depois que eles foram atacados pelos Cerberus, tá? Bom, vamos lá. Os bombeiros locais não conseguiram salvar nenhuma área do imóvel. Como quem diz? Nossa, tava tudo bloqueado, aí a gente não achava caminho e não sei o quê, não conseguimos salvar a mansão. Depois de uma batalha de três horas contra as chamas, considerou-se que a mansão de 31 anos e as dependências adjacentes dos empregados sofreram perda total. Aqui tá falando da guard house, né? Aqui tem, né, todas essas coisas, né? Bom, vamos lá. Uma casa de hóspedes para os vips da Umbrella e fechada por razões desconhecidas, pouco depois de ficar pronta, né? Então aqui, ó, a gente tá falando que eles tão fazendo tipo um... uma mini introdução pra falar da mansão, e aqui sim a gente tem, sendo citado, o George Trevor, tá? O George Trevor, na época do Resident Evil 1, tá? Ele não era... Ele não tinha sido colocado na história, né? Depois saiu um livro chamado True Story Behind Biohazard, tá? Que foi depois que canonizou o George Trevor, quando foi lançado o porte do Resident Evil 1 pro Saturno, em 97. Aí sim tinha lá o diário de Trevor contando sobre o arquiteto e tudo mais. E depois no remake a história dele foi colocada de vez, tá bom? E aí aqui fala, né, do Lord Oswald e o Spencer, da Umbrella, né? Uma multinacional farmacêutica e tudo mais. E aqui fala que era uma casa de hóspedes para os vips da Umbrella e fechada, foi fechada por razões desconhecidas, né? Na verdade, fala que ela estava abandonada, diz que a mansão estava abandonada, né? Pouco depois de ficar pronta. De acordo com Amanda Whitney, representante da corporação Umbrella, partes do imóvel ainda eram usadas para armazenar vários agentes de limpeza industrial e solventes utilizados pela Umbrella. Ou seja, né, a própria mídia que já estava comprada foi lá conversar com os representantes da Umbrella, né? E aí ela falou, não, não, olha, é que o local ele era usado como um armazém, um depósito ali para guardar produtos químicos, sabe? Mas nem usava, a gente nem usava nada, a gente só deixava lá. A gente sabe muito bem quais são esses produtos químicos, não é verdade? Whitney declarou ontem que a empresa assume total responsabilidade pelo lamentável incidente. E aí abre aspas, um grave descuido da nossa parte. Esses produtos químicos deviam ter sido retirados da casa do Spencer há muito tempo e estamos felizes por ninguém ter se machucado, disse ela. Não, né, gente, só se machucaram todos os cientistas, né, que estavam lá, os pesquisadores, os funcionários tudo, né, os que não tinham nada a ver, que era o pessoal da segurança e tudo mais, né, e vários membros dos STARS se machucaram, né, então é um absurdo falar que ninguém se machucou, né, morreu o Bravo Team inteiro, só sobreviveu a Rebecca e o Wesker, né, tá aí como morto, né. Ah, sobre a morte do Wesker, tá, gente, no primeiro livro é como se ele tivesse morrido mesmo, né, porque na época não tinha o Code Verônica ainda, que só saiu em 2000, que é o comeback do Wesker, né, então pra S. de Perry, naquele ponto o Wesker morreu, porque ela não tinha recebido a informação de que não, não, o Wesker só forjou a sua morte, né, tal, porque acho que nem a Capcom sabia disso. Até o momento, a causa do incêndio não foi determinada, mas Whitney afirmou que a Umbrella vai convocar seus próprios investigadores para vasculhar os escombros na esperança de identificar a origem do fogo, mas é claro que ela vai ter os seus próprios investigadores, porque tem um fucking laboratório no subterrâneo, de atividades ilegais, de bioarmas, então é claro que ela vai, né, ter os seus próprios investigadores para cuidar disso, né, não se preocupem, não precisa, não vamos tomar o tempo dos investigadores aqui na cidade, a gente já sabe que está todo mundo muito atribulado, com todos os problemas na cidade, né, as mortes misteriosas, os assassinatos bizarros, não, imagina, não, não, isso não, né, não se preocupem com isso, a gente se vira, tá, queridos? Me poupe. Bom, essa aqui é a primeira matéria do prólogo, depois tem mais uma, duas, é, tem mais duas, e a gente vai lendo, né, até o capítulo 3, então a gente vai ler um prólogo, então a gente leu um capítulo, uma parte do prólogo, na semana que vem a gente vai ler a segunda, e na outra semana a terceira, até que no quarto capítulo a gente vai só ler o quarto capítulo mesmo, porque o prólogo acabou, tá bom? Bom, vamos começar aqui, então, capítulo 1, página 13, deixa eu dar uma olhada no chat como é que está, deixa eu ver como é que está aqui, bom, é, está tudo bem, então quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, tá, gente? É, depois eu leio os subs e os bits, tá, que eu estou vendo que vocês estão renovando e tudo aí, o sub, tá, agradeço muito, no final da live eu leio tudo, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui, gente, capítulo 13, deixa eu tomar um gole de café, café gourmet sul de Minas a Três Corações, muito obrigada, seus lindos. Vamos lá, página 13, capítulo 1, de Caliban Cove. Rebecca Chambers andava de bicicleta pelas ruas escuras e sinuosas do distrito de Sider, enquanto a lua de fim de verão se dilatava no céu noturno, quente e ainda claro acima dela. Vamos lá, primeiro de tudo, o distrito de Sider, né, ele já foi citado no primeiro livro, no Conspiração Umbrella, e aqui vocês viram que na primeira matéria de jornal, falou também do Lago Vitória, né, esse Lago Vitória, o Victory Lake, ele tem também, tá, no mapa oficial de Raccoon City dos Jogos, ele tem também, então, ele é bem na região ali da floresta de Raccoon, bem próxima da mansão Spencer, tá? Então, vamos lá. Ou seja, isso aqui é depois, né, então a Rebecca, como sobrevivente e tudo, ela tá aqui em Raccoon passeando de bicicleta no distrito de Sider, né? Embora fosse relativamente cedo, as ruas do subúrbio estavam desertas, pois o toque de recolher imposto pra toda a cidade ainda vigorava. Ou seja, eles não esclareceram as mortes. Aqueles assassinatos bizarros não foi esclarecido com a destruição da mansão, porque, tecnicamente, não tem nada a ver um evento com o outro, né? E vamos lá, até porque, né, os próprios stars, quando voltaram, né, foram desmentidos e tudo, na hora que eles falaram, gente, não tem nada a ver com os assassinatos, na verdade, toda a culpa foi da Umbrella e tudo, tá? Não tem um assassino à solta nem nada, e eles falaram, tá, maluco, né, tem demência, né? Então, vamos lá. E vamos continuar aqui. Deixa eu achar aqui, tá. Ninguém menor de 18 anos devia ficar fora de casa após o crepúsculo até que os assassinos fossem postos atrás das grades. O que nunca vai acontecer, né, amores? Porque, né? É a Umbrella. Os assassinos, na verdade, são a Umbrella. São os zumbis da Umbrella, são os cachorros da Umbrella, né? Os cérebros, né? Que fugiram da mansão. Havia sido um verão tenso e silencioso em Raccoon City, pelo menos na aparência. A moça atravessou casas quietas. O brilho vago de televisões se espalhava por gramas bem cuidadas. Galera que tá vendo aí, por favor, que tá chegando agora, quem já tá na live, por favor, usa o comando leitura, pra exclamação leitura, pra galera que tá chegando saber do que se trata, tá? Porque senão, se eu ficar avisando toda hora, vai ficar meio bagunçada essa leitura depois pra pôr no YouTube, tá bom? Tá. O zumbido distante de grilos e um eventual latido eram os únicos sons que ela podia ouvir. Então, a cidade toda tensa, nervosa. Por quê? Porque a mansão explodiu lá, mas não tem nada a ver com nós, né? Então, os assassinos não foram presos ainda, né? Os cidadãos apreensivos de Raccoon moravam atrás daquelas portas trancadas, esperando o anúncio de que os assassinos haviam sido presos e a cidade estava a salvo. E aí ela pensa, se eles soubessem, né, entre aspas, né, o pensamento dela aqui. No livro, tudo que tá entre aspas é pensamento e só quando tem o travessão, como a gente já aprendeu na escola, é uma fala, né? Por um breve momento, Rebeca invejou a ignorância deles. Chegar a conclusão desanimadora nas últimas semanas de que conhecer a verdade não era tão bom quanto deveria ser, principalmente quando ninguém acreditava nela. Então, é aquela famosa frase da ignorância é uma bênção, sabe? Quando, tipo, você sabe de um bagulho cabuloso e você muda toda a sua perspectiva de mundo. Porque a partir daquele momento, tudo que a Rebeca sabia, ruiu, né? Porque ela acreditava que a Umbrella era uma empresa hedônea, né? Que eles eram pessoas em quem você podia confiar, né? Eles ajudavam a cidade inteira, doaram fundos pra melhorar a cidade. A Umbrella financiava os Stars. Então, tipo, quem pagava o salário dela, quem paga o salário da Rebeca como membro dos Stars, é a Umbrella. Isso nos jogos, né? Mas aqui também, tipo, quem ajudava com tudo era a própria Umbrella, ajudava a cidade inteira. E os Stars também, porque eles financiavam a delegacia e tudo. Então, é triste você saber que você tá tentando fazer o bem e, na verdade, você tá se sentindo até meio que impotente naquela situação. E é a mesma situação da Jill no Resident Evil 3 Remake que a gente vê a Jill totalmente debilitada, magra. Até o pessoal, ai, nossa, a Jill está muito magra. A Jill era tão gostosa. Meu anjo, a mulher passou por um estresse pós-traumático que ela poderia ter morrido dentro daquela mansão a qualquer minuto. Depois que ela voltou, que, tipo, foi uma experiência de quase morte. E aí ela voltou. Ninguém acreditou nela. Ela foi dada como mentirosa, como louca, né? Como até uma criminosa. Nossa, como assim você tá acusando a Umbrella? Que ajuda tanto a nossa cidade aqui em gratidão. E ainda foi colocada em prisão domiciliar, né? Isso no 3 Remake, no caso. Não consegue dormir. Tá à base de remédios. Mistura remédio com bebida alcoólica e não come. Você queria que ela estivesse com um bumbum gostoso ainda? É muita falta de considerations, né, gente? Com o próximo mesmo, né? Então, é uma situação em que eles mesmos pensam, cara, é... Vai fazer o quê? Né? Então, vamos lá. E aí esse negócio do não, ninguém acreditava nela. Então, foi aquilo, né? Ninguém acreditou nos stars quando eles voltaram. E aí, o próximo capítulo vai falar sobre isso, ó. Haviam-se passado 13 longos e impiedosos dias desde o pesadelo na propriedade de Spencer. Então, assim, isso foi no dia 24 lá, né? No dia 24, que deu a bosta toda, né? E aí, depois de 13 dias, né? Eles... A Rebeca tava ali andando. Tipo, ela teve 13 dias pra ficar mastigando. Digerindo tudo o que aconteceu. E é aquilo. É um divisor de águas na vida de quem sobreviveu, né? Os stars sobreviventes tinham escapado de traição e morte. No caso aqui, ela tá falando sobre o Wesker, né? E todos os companheiros deles que morreram fatalmente ali. O Richard, o Joseph, o Edward, o Forrest, o Kenneth. Todos eles morreram. Só ela sobreviveu, né? Tanto que no primeiro livro, tem uma cena que é bem legal porque o Chris arruma uma arma pra ela, que seria a arma do Forrest. Do Forrest ou do Richard, eu não lembro mais agora, mas de algum deles. E aí, a Rebeca fala, de quem era? E aí, o Chris, ah, não, eu achei. Por aí, ela falou, querido, não me esconde as coisas, não. Eu não sou tão frágil quando você pensa, não. Eu preciso saber. Você vai ficar me escondendo as coisas aqui. Olha a situação que a gente tá, né? Só para se deparar como um muro de descrença desdenhosa quando tentaram contar sua história. O desdém é quando aquela coisa assim, ah, tá, claro, sim, zumbi, lógico, né? Claro que tem zumbi assim, aham. Maluca. Tá viajando nas ideias aí, né? É tipo, o que tem nesse café, né? Então, olha aqui, ó. Eles foram taxados de drogados, de malucos, de criminosos, né? Tudo aquilo que eu falei de ingratos. A Umbrella incentivou tudo isso porque ela pagava propina para o chefe de polícia. Então, o próprio chefe de polícia, cara, o superior deles, tipo, desmentiu eles na caruda, assim, né? E o próprio DPR, que é RPD, ao contrário, é delegacia de polícia, de Raccoon DPR. RPD por quê? Raccoon Police Departments, né? Até eles se recusaram a acreditar. Então, a população não acreditou porque a Umbrella comprou a mídia e a polícia também fez a egípcia. Não, para, vocês não estão bem, né? Vocês não estão legal, né? E suspendeu eles, né? Ou seja, sobreviveu e ainda saiu como, né? Saiu como erradas. Agora, com a Umbrella assumindo as investigações do incêndio, ou seja, né? Não, deixa, deixa assim. Nossa, fica tranquilo que a gente resolve tudo isso, né? Sem dúvida, se livrariam da última prova. Ou seja, mesmo que, eventualmente, eles acreditassem lá. Não, não, olha, realmente, tipo, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, não, vocês precisam investigar. Tá bom, vai, tá bom, vamos lá, vamos olhar, né? Os escombros lá da mansão. Eles vão falar que não tinha nada. Por quê? Porque a Umbrella foi lá e limpou antes. Limpou a cena do crime. E a polícia já ia fazer vista grossa de qualquer forma, né? Não importa para onde os stars se voltassem, sempre parecia que a Umbrella havia estado ali primeiro, molhando a mão de uma pessoa e acobertando pistas, fazendo com que fosse impossível alguém ouvir a versão deles. Olá, Brian Irons! Tudo bem com o senhor, seu... Pito, né, gente? E agora ela vai pensar, né? Abre aspas para o pensamento da Rebeca. De qualquer forma, é inacreditável uma das maiores e mais respeitadas empresas farmacêuticas e de pesquisa médica do mundo, sem considerar o fato de ser a principal fonte de renda em Raccoon. Vou fazer uma pausa aqui, por quê? Uma das mais respeitadas empresas farmacêuticas e de pesquisa médica do mundo. A Rebeca, ela é biomédica. Então, cara, para ela pensar, o que eu estou fazendo? Será que todas as empresas são assim? Será que eu devo mudar de ramo? Será que eu devo me mudar para a praia e viver da minha arte? E se todas as empresas forem assim? Tipo, o sonho de uma menina como a Rebeca, certamente seria trabalhar numa Umbrella da vida. Então, imagina para ela, que bizarro, né? Ver tudo isso acontecendo, né? Tipo, será que todas elas são assim? Será que tudo que eu aprendi está errado? Será que aquela ética que eu aprendi, todos os juramentos que eu fiz, não valeram de nada? Então, eu acho muito legal ser a Rebeca, ser tudo pelo ponto de vista dela aqui. E ela fala que a Umbrella é a principal fonte de renda em Raccoon. Por quê? Primeiro que eles enchem a burra da cidade de doação de fundos. É o hospital, é a escola, é o orfarnato, é zoológico, é delegacia. É tudo. Tudo tem o dinheiro da Umbrella. Tudo. Eles têm muita grana. Por quê? Porque não é só vendendo produto farmacêutico e de estética. É bioarma. Todo fundo da Umbrella, na verdade, toda grana que a Umbrella ganha, é vendendo arma biológica. E um dos maiores clientes da Umbrella é justamente o governo americano. Então, é muito fácil para a Umbrella passar na frente sempre. A Umbrella estar na frente sempre. Está sempre um passo à frente. Porque ela conta com o respaldo do maior cliente dela, que é ninguém menos do que o presidente americano. Sei lá, o Senado, o presidente, o Congresso. Está todo mundo do lado da Umbrella. E ninguém do lado deles. E aí ela continua, né? Conduzindo experiências com armas biológicas em um laboratório secreto, criando monstros experimentais. Se eu não soubesse de tudo, provavelmente também ia pensar que estava louca. É tipo, cara, se eu não tivesse visto, até eu ia achar que eu estou maluca. Tipo, será que eu não estou? Será que eu não sonhei? Não, não é possível. Porque os outros também. Só se eu estou sonhando até agora. Sabe? Porque às vezes acontecem umas coisas absurdas, você fica, né? Putz, será que eu estava sonhando? Será que eu vi isso mesmo? Será que eu não estava meio louca? Não estava meio com fome? Será que eu não estava meio com sono? Daí, sei lá, eu imaginei coisa. Mas ela não estava sozinha ali. Ela estava com outras pessoas. Então é aquilo. Além da perspectiva dela, teve o Chris, teve a Jill, teve o Barry. Todo mundo envolvido nisso. E ninguém sabe explicar o que está acontecendo. E vamos lá. Pelo menos o pior havia passado. Com o laboratório destruído, os ataques em Raccoon pararam. Então, apesar de eles estarem em toque de recolher, os assassinos acham que ninguém foi preso. Então, os assassinos ainda estão à solta. Porque, né? Tecnicamente, os stars fizeram vários nadas ali e ainda saíram falando que foi Umbrella, e Zumbi, e Cerberus, e Tyrant, e o Wesker traidor. E... Tá. Tudo doido, né? Agora, prender os bandidos que é bom, esse drogado não prende, né? Tipo, é isso, assim, né? Que a população deve estar pensando sobre eles, porque a Umbrella também plantou a sementinha do mal. E uma outra coisa também, é que a própria Umbrella emprega praticamente a cidade inteira. Praticamente 90% da população da cidade é funcionária da Umbrella. Por causa, né? De toda a produção, quem trabalha no hospital, né? Quem trabalha nos outros lugares, que tudo é financiado pela Umbrella. Ou trabalha mesmo no prédio da Umbrella, né? Na base da Umbrella mesmo, né? Vamos lá. Então, pelo menos os ataques pararam. E apesar de os responsáveis ainda não terem sido capturados, ele imaginou que isso fosse apenas uma questão de tempo. A Umbrella estava mexendo com coisas perigosas e não seria capaz de se esconder de uma investigação dos Stars. Os demais e ela teriam que tomar cuidado até que a central mandasse reforços. Precisamos falar sobre a diferença entre Stars do jogo e Stars dos livros S.G. Perry, tá? Vamos lá. Nos jogos, a gente tem os Stars Equipe Alpha e Equipe Bravo. Por quê? Porque os Stars são exclusivos de Raccoon City. Não existe Stars em outro lugar do mundo, tá? Não existe uma sede dos Stars. A sede dos Stars é o RPD, tá? Não existe outras equipes. Existem duas equipes dos Stars só e somente. A partir do momento em que as duas foram dizimadas, acabou o Stars. E os Stars, eles são parte de um plano, né? Do Michael Warren, que é o prefeito, né? Pra criar a Raccoon brilhante, Raccoon brilhante dos anos, do século XXI, né? Então, por isso que eles foram criados pra combater o crime mais eficientemente. Então, tipo assim, não vai... Não dá nem tempo do bandido dar um tiro que os Stars já estão lá. Ou seja, uma cidade de 100 mil habitantes que tem um esquadrão de elite, dividido em duas equipes. Nos livros, é diferente. Os Stars são espalhados pelo mundo todo. A sede é em Nova York, tá? Nesse livro, a gente vai conhecer uma nova equipe dos Stars, tá? Uma nova formação. E os Stars de Raccoon cabaram. Mas tem outros Stars por aí, tá? Tanto que no Conspiração Umbrella, o Esker foi transferido de Nova York pra ser o capitão dos Stars lá em Raccoon City. Tá? Então, estejamos, né? Estejamos aí devidamente esclarecidos, né? E claro, a Umbrella financia, né? Tá, onde paramos? Tá. Os demais. E ela teria que tomar cuidado até que a Central mandasse reforços. A Central de Nova York, né? Então, ela tá falando, ó, nós fomos suspensos, mas tem outros, né? Tem outros lá na Central de Nova York. Tem outras equipes que podem mandar reforços e vai ficar tutupão, né? E aí, ela pensa. E por falarem... Ai! Né? Tipo, ela tava pensando em alguma coisa. Ela, tipo, ai, né? Sentiu uma dor. O coldre estava machucando seu tórax. Rebecca o ajustou através do algodão fino da camisa, esperando que depois daquela noite não tivesse mais que carregar a arma. Um revólver calibre .38 de cano curto da coleção de Barry. Não podia falar pelos outros, mas não tinha uma noite de sono decente desde que haviam escapado da mansão Spencer e não se sentia segura, tendo que andar por aí armada o tempo todo. Então, vamos lá. Vamos por partes aqui. A Rebecca tá andando armada. Ela era biomédica. Tanto que a gente vê no Zero, por exemplo, né? O Zero que... Durante Conspiração Umbrella não existe o Zero, tá, gente? Porque na época que foi escrito o primeiro livro, não existia o Zero. Só existia o 1 e o 2. E o 3 em produção. Mas não existia. E a própria S.G. Perry não tinha esse contato com a Capcom de falar Olha, prepara o background pra Rebecca, porque aí a gente vai, né? Tá, 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 nenê, nenê. A gente vai depois lançar um jogo exclusivo pra ela contando as origens da mansão Spencer. Não teve isso. Não teve isso nem pro 3. Tanto que a S.G. Perry, quando ela vai fazer a novelização do 3, ela faz um tipo um prólogo falando Olha, tem várias discrepâncias em relação ao jogo porque não teve comunicação. Praticamente, né? Não teve comunicação. Então eu vou ter que dar meus pulos aqui. Né? E aqui, vamos lá. A Rebecca, ela tá ferida. A gente tem que lembrar que, assim, ela tá... Passaram-se 13 dias. Cara, ela se machucou de todas as formas possíveis dentro daquela mansão. É como se ela tivesse corrido uma maratona. Então ela tá machucada ainda. Ela tá tendo que andar armada porque ela não se sente segura. E, né? Uma das armas do Barry, inclusive, da coleção dele. E ela fala que não pode falar pelos outros, porque a gente tá vendo pela perspectiva dela. Mas ela não teve uma noite de sono decente desde o incidente. Assim como a Jill no 3 Remake. Então ela não tá bem. Ela tá com o pico de estresse dela até a tampa. Adrenalina correndo solta. E isso também contribui pro mal estar, pra não conseguir dormir e tudo mais. Ela tá com estresse pós-traumático aqui, né, gente? E aí ela fala. Suspirando... Ela fala não, né? Vamos continuar. Suspirando, virou à esquerda na Foster. Na rua Foster, no caso. E pedalou pelas sombras na direção da casa de Barry. Lembrando-se de que ele havia convocado a reunião, provavelmente porque devia ter recebido ordens da central. Aqui ela tá falando da central lá dos Stars. Que, tecnicamente, ficaria lá em Nova York, né? E ela tá indo pra casa do Barry aqui, né? 13 Letras falou. Cerca de 75% das cidades do interior dos Estados Unidos com mais de 50 mil habitantes possuem uma unidade de elite equivalente a SWAT. Então tá feita a correção aí. Obrigada, 13 Letras. Muito obrigada. Ele mandou aqui no chat. Bom, enfim. Os Stars... A Raccoon tinha dois. Dois esquadrões de elite. Duas unidades de elite. A Alpha e a Bravo Team dos Stars. É isso aí, ó. É, né? Equivalente aí 150 mil habitantes. Então tem que ter duas. Porque eram 100 mil habitantes, né? Ok. E aí ela tá indo pra casa do Barry. Disseram apenas que havia uma novidade, entre aspas, pedindo pra ela aparecer o quanto antes. E embora tentasse controlar a imaginação a todo custo, Rebeca não podia evitar a excitação pulsando firme e dando-lhe frio no estômago desde que ele havia ligado. A gente tá falando aqui de 1998. Não tinha celular e não tinha WhatsApp. Então quando a pessoa falava assim, olha, vem pra cá que a gente precisa conversar. Principalmente ela que tava sendo, né? Talvez monitorada aí pela Umbrella, todos eles. Então ele falou, olha, tem uma novidade pra te contar, chega mais. Ele não podia contar tudo no telefone porque podia estar grampeado, podia ter grampo da Umbrella, porque a Umbrella controlava a cidade inteira, né? E ela, né, ela tá ali, né, não tem um celular e não tem um WhatsApp pra ela falar. Adianta a conversa, né? Então fica aquela ansiedade. Quando alguém fala, já precisa conversar? Depois eu preciso falar com você? Nos anos 90, não tinha jeito. Tipo, você encontra a pessoa, você fala pelo telefone. Pelo telefone não é uma boa ideia, por um possível grampo. Então vai ter que ser pessoalmente mesmo. E aí ela, ela tá pensando agora, entre aspas aqui. Talvez nos coloquem num avião pra Nova York, pra orientarmos a equipe de investigação. Ou mesmo pra Europa, pra quando invadirem a sede da Umbrella. Ela pensando. A sede da Umbrella realmente fica na Europa. A gente vê isso no Resident Evil 2. A gente vê que o Chris vai pra Europa sozinho pra investigar essa sede da Umbrella. Né? E aí continuando aqui. Aonde quer que fossem levados, enviados, com certeza era melhor do que ficar em Raccoon. O peso de se manter alerta o tempo todo estava afetando os sobreviventes. Chris aparentemente acreditava que a Umbrella estava esperando os olhares públicos saírem dos stars antes de agir. Porém, era apenas uma teoria. E não era fácil adormecer com isso na cabeça. O frangote do Vickers. O frangote do Vickers. Olha, uma das coisas que eu fiquei pistola com o Resident Evil 3 Remake. Deixa eu tomar um café pra me acalmar. É justamente terem mudado o plot do Vickers, do Brad. O Brad, ele é medroso. É a natureza dele ser medroso. Ele não vai ficar corajoso de uma hora pra outra. Se é da natureza dele. Não muda isso. Eu fiquei puta. Enfim. Vamos seguir aqui, né? O frangote do Vickers tinha fugido da cidade depois de somente dois dias. Incapaz de lidar com a pressão. Então, temos uma diferença em relação, né? Em relação aqui ao jogo. Porque o Brad ficou na cidade. No 3, ele fica na cidade, então ninguém deveria morrer. Né? Então, aqui já tem uma diferença em relação ao jogo. Já não dá pra ser canônico. Porque ela fala que o Brad fugiu. Né? E embora Jill, Chris e Barry tivessem condenado a covardia de Brad, Rebecca começava a pensar se o piloto do Alpha não tava certo. Tipo, mano, será que não era melhor fazer a mesma coisa? Porque, tipo, ficar aqui só tá deixando a gente biruta, fora da casinha. A Umbrella não tira o zóio de nós. E a gente vai acabar morrendo. Né? Não que ela quisesse que a Umbrella se safasse. Não havia dúvida de que os experimentos eram moralmente reempreensíveis. E certamente ilegais. Mas até que os Stars mandassem ajuda, ficar em Raccoon City era perigoso. Então, tá? Tipo, até a base mandar, né? Até a central mandar reforço. A central lá de Nova York mandar reforço. A gente ficar aqui é meio perigoso. Porque a Umbrella tá de olho na gente. O que a gente ia fazer, né? E aí ela pensa. Só até o dia à noite. Só mais um pouquinho. E tudo vai acabar bem. Sem mais armas. Sem mais portas trancadas. Sem mais preocupação com o que a Umbrella vai fazer com a gente por saber a verdade. Tadinha. Ai, tadinha, né, gente? Assim que fizeram o relatório, os superiores em Nova York lhe disseram pra aguardar. Então, tipo, ela tá falando que assim que eles fizeram o relatório deles e apresentaram, a sede lá de Nova York falou, espera, não faz nada, fiquem quietos aí. Certo? Não vai não, amor, não vai. Exatamente, Gabriel. O próprio diretor assistente Kurtz havia prometido investigar um pouco e dar um retorno. Mas onze dias se passaram e ainda nenhuma palavra. Ai, por que será? Por que será, né? Não, a gente vai investigar sim. Vamos marcar, né? Vamos marcar de investigar sim, né, gente? Bora, bora marcar. Vamos marcar aí. Um dia a gente vai lá, investiga, chega a Umbrella e fala, então, tem um negócio aqui neste envelope pra você que, tipo assim, é melhor do que você investigar. Não precisa investigar nada. Ó, só dá uma olhada nesse envelope aqui. Tem uma oferta muito melhor. Irrecusável, né? Já diria o Poderoso Chefão, né, gente? Já dizia Vito Corleone, né? Dom Vito Corleone. Então, a proposta irrecusável pra você. A sua assinatura ou seu cérebro neste papel. Né? Melhor filme, né, gente? Quem nunca viu, inclusive, recomendo, viu? Todo ser humano, pra criar caráter, tem que assistir a trilogia do Poderoso Chefão. Pelo menos uma vez na vida. Tá? Vamos seguir aqui. Ai, gente. Não tinha intenção de fugir como o Brad havia feito. Mas passou a odiar a sensação daquele coldre. O peso do aço mortal contra o corpo a cada passo. Ela era uma química, afinal de contas. Então, ela é isso. Ela é bioquímica, biomédica. Ela não tem que ficar andando com arma. Então, pra ela, não é normal. Tipo, pros outros, tudo bem. Pro Barry, psss. Dorme com a arma na escrivaninha do lado da cama. Dorme, sei lá, embaixo do travesseiro. Dorme com a mão no gatilho. Né? E não mata ninguém. Jill e Chris também. Tá tudo bom. Né? Chris é o melhor atirador, inclusive. Ele era o pointman dos stars. Ele era o cara que é na frente. Jill e Barry cuidavam da retaguarda. Da segurança da retaguarda. Pra eles, tá tudo bem usar uma arma. Mas não pra Rebeca. A Rebeca, ela é biomédica. Ela é bioquímica. Ela não tem que ficar andando com arma. O negócio dela é tubo de ensaio. Né? E talvez ela nem tenha o treinamento correto pra manipular uma arma. Então, vamos seguir aqui. E aí ela pensa. E assim que os reforços chegarem, pode ser que eles me transfiram pra um dos laboratórios e me deixem estudar o vírus. Tecnicamente, ainda sou uma bravo. Duvido que eles me queiram na linha de frente. Então, é aquilo, ó. Lembra aquilo que a gente comentou? Que a equipe brava é uma equipe mais técnica, né? E não vão querer ela na linha de frente. Né? Então, talvez me mandem ela pro laboratório e ela possa ainda ser útil de investigar o livro, ó. De investigar o vírus, né? A gente que tá investigando o livro aqui. Não havia dúvida de que seria a melhor maneira de usar seus talentos. Os outros eram soldados experientes, mas Rebeck estava com o Stars. Havia apenas cinco semanas. Existe esse peso ainda. Ela é uma novata. Então, ela é uma novata. Ela não manipula a arma. O negócio dela é tubo de ensaio, né? E foi a primeira missão dela. E ela não sabe muito bem como lidar. Então, ainda tem essa inocência. Não, daí eles vão, né? Vão me chamar de volta. E aí, eles vão me colocar num laboratório. E vai ficar tutupão. Não vai não, amor. Não vai, né? Não vão me querer na linha de frente, né? Sua primeira missão foi aquela que liquidou metade da equipe na floresta de Raccoon e trouxe pistas sobre o segredo da Umbrella. Basicamente, só tem ela do Bravo. Da equipe Alpha, morreu o Joseph, né? E o Asker, né? E ficou ela, a Jill, o Chris, o Barry e o Brad. Todos do Alpha e ela do Bravo. Né? Desde então, passou muito tempo estudando de novo a arquitetura molecular de vírus pra tentar determinar a estratégia de reprodução do vírus T, né? Do T-Virus. O Stars não precisava de médicos de campo agora. Precisava de cientistas. E se tinha aprendido alguma coisa com o desastre da propriedade de Spencer, era que seu lugar era em um laboratório. Então, tá aqui, gente, ó. Até o livro, até o livro explica por que a Rebeca não aparece nos jogos mais. Porque o lugar dela não é no campo de batalha. É em um laboratório. Né? Conseguia ir a se livrar naquela noite, mas também sabia que trabalhar com o vírus T era a maior contribuição que podia fazer para parar a Umbrella. E aí ela pensa, né? A mente dela suspirando. E pode ir admitindo que você é fascinada por isso. A oportunidade de estudar um agente mutagênico emergente e não classificado, descobrir o funcionamento dele. É isso que te instiga. E assim, né? Ela gosta disso. Ela estudou para isso. Né? Ela estudou ali. Fez todos os anos de faculdade. Ela como um prodígio. Fez faculdade para isso. Se especializou nisso mesmo. Né? E apesar de ser um vírus criminoso, é o que move ela a continuar ali. Tipo, ela podia ter ido embora também. Falar, não, né? Vou lá, vou fazer umas vacinas aí pro Coronga. Fazer umas vacinas aí pra mutação de gripe. Né? Pra pneumonia viral. Pra rubéola. Reforço de vacina. Mas não. Eu quero estudar esse vírus aqui. Já me meti nessa treta mesmo. Quero ser útil. Né? Pois é. Não era vergonhoso gostar do trabalho. Havia se juntado ao Stars na esperança de ter uma chance dessas. E com um pouco de sorte, depois da reunião de hoje, Rebeca faria as malas e sairia de Raccoon City pra entrar em uma nova fase da vida como bioquímica do Stars. Eu conto, vocês contam, né? Parou no fim do quarteirão, na frente de um sobrado vitoriano reformado e pintado de amarelo pálido, procurando ao redor algum movimento suspeito antes de descer da bicicleta. Imagina que merda. Você não pode andar livremente. O ir e vir não existe mais. Porque, sei lá, pode aparecer um maluco e dar um pipoco na sua cara. Né? Não, né, tipo, não se atropelar. Porque não tem mais ninguém na rua. O perigoso é um por ela. Ela não tinha medo de bandido. Ela não tinha medo de assassinato bizarro. Não tava mais acontecendo nada. Os incidentes pararam. Né? Então, vamos lá. Os Burton moravam ao lado de um grande parque fora da cidade. Ó o Raccoon Park aí. Algumas semanas antes, talvez ela mesma tivesse vagado pelo parque silencioso, aproveitando a noite amena de verão, olhando as estrelas. Agora era apenas mais um lugar escuro em que alguém poderia se esconder. Então, tipo, o parque não é mais seguro, mas não é nem por causa dos assassinatos bizarros que estavam acontecendo. Um assassino misterioso. É porque alguém da Umbrella pode me matar. Né? Tremendo de leve, apesar do ar quente e úmido, correu para a entrada da casa. Preciso fazer a consideração aqui, gente, que o parque... Até no livro da S.G. Perry tem o parque. E no 3 Remake, não. Gente, ninguém tá avisando a Aya que não vai ter gameplay. No gameplay today, Aya. We are reading the book. Cara, ela tá aí faz uma hora mandando mensagem, perguntando o que tá acontecendo e ninguém responde ela. Ai, meu Deus do céu. Tem que fazer o comando em inglês também. Tá, e aí vamos continuar aqui, tá, tá, tá. Pois é, enfim, né? Mas até Resident Evil 3 Remake, né? Ela sabe e tá aí fazendo, então, a graça, né? Então, é isso. Então, bye, bye. Até o 3 Remake... Nem o 3 Remake, né, gente? Até o livro da S.G. Perry tem o parque. O 3 Remake não tem. Parabéns. Quer dizer, tem. Tem que você ver que tem a parada do parque, né? Tem a citação, tem a placa e tudo mais, né? Então, vamos lá. Arrastando a bicicleta pela varanda, limpou o suor da nuca e olhou o relógio. Tinha feito um tempo excelente. Só 20 minutos desde a ligação de Barry. Rebeca apoiou a bicicleta no corrimão, rezando pra que ele tivesse boas notícias, né? Página 17. Gente, pra quem tá acompanhando aí, estamos na página 17 agora. Esse capítulo, ele é meio longo, tá? Ele tem... Nossa, tem bastante coisa aqui. Deixa eu ver. Nossa, ele é imenso. Ele vai até a página 25, tá? A gente tá na 17. Eu acho que dependendo se ele tiver alguma pausa, tem muita informação... Ah, ele tem uma pausa. Na página 19, ele tem uma pausa, porque senão vai ficar longo demais. Então, é bom a gente fazer uma pausa, porque senão a própria gravação vai ficar muito longa. E aí, a gente faz uma pausa. E aí, a gente já quase mata o prólogo já no capítulo 1. Muito bem. Então, cadê? Onde paramos aqui? Página 17. Antes de ela bater, Barry abriu a porta, vestindo camiseta e jeans, o corpo musculoso preenchendo a moldura da porta. Barry puxava ferro, como se buscasse vingança. Olha aí, ó. Olha quem o Chris se inspira. Ela tá brincando. Mas é que aqui, na história dos livros da S.G. Perry, o Barry, ele é um cara grandão e musculoso mesmo. Tipo, um viciado em academia, né? E isso, na verdade, a gente vai ver posteriormente nos jogos, que é o Chris, né? Que malha, desconta toda a raiva na academia, como se buscasse vingança contra o Wesker, né? No caso. Mas aqui, no livro, é o Barry que tá fazendo isso, tá? Sorriu, deu espaço pra ela entrar e olhou a rua quieta antes de segui-la para a sala da frente. É aquele negócio do... Entra aí, entra aí. Fecha a porta, né? Barry super chandão. Barry urso malhado. Eu tô amando os nomes. Barry bombadão. Excelente, gente. Ai, ai. Ó, só uma pausa rapidinho, gente. Que o Dataclube, ele é realizado ao vivo, na plataforma roxa. O link na descrição. Também vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Também nos cards. Então, não tem como perder, né? Por favor, né? Residentivodatabase.com barra lives, né? Também fica aí um redirecionamento para que vocês possam ir para a plataforma roxa. Realizado sábado, às 19 horas. Então, já coloca aí todo sábado. Coloca o relógio para despertar aí às 18h50 para dar tempo de passar um café e vir para o Dataclube. E compra seu livro, residentivodatabase.com barra loja. Também tem link aqui nos cards e link na descrição. E no comentário fixado também. Isso aí. E obrigado, ó. Todo mundo tá aí, aqui na roxa, assistindo. Barry stronda. Barry body beer. Muito bom. Vem se divertir com a gente nas próximas leituras ao vivo, gente. Tá muito incrível. Sua coach, Piton, estava enfiada no coldre, o que lhe conferia uma aparência de cowboy gigante. Então, o Barry é tipo aquele headneck, né? E ele tá com a coach, que é a coach do jogo mesmo, né? Enfiada assim no coldre, né? Na cintura. E aí ele pergunta gentilmente pra ela. Viu alguém? Ela balançou a cabeça. Não. Vim pelas ruas de trás também. Então, ela teve que fazer um malabarismo de ir pelas vias não mais comuns entre a casa dela e a casa do Barry. Justamente pra que as pessoas não... Ela fez um caminho que não seria o usual. Então, quem estivesse seguindo ela... Ah, ela foi dar uma volta. Ela não foi pra casa dele, porque a casa dele ficou ao contrário. Então, ela deu uma puta de uma volta. Ela levou 20 minutos. Talvez um trajeto que seria 10. Mas ela fez em 20 minutos. E ela ainda considerou um trajeto bom. Um tempo bom. Pelo trajeto que ela fez, né? Barry assentiu. É tipo... Ah, então beleza. E embora ainda estivesse sorrindo um pouco, Rebeca pôde ver o olhar apavorado nos olhos. O mesmo olhar que tinha desde a fuga tensa. Ah, que bom, né? Ufa. Queria poder dizer a ele que ninguém o culpava. Mas sabia que não faria diferença. Barry ainda se considerava responsável por muito do que havia ocorrido na propriedade naquela noite. Lembrando que durante o incidente da mansão, o Wesker chantageou o Barry. Pra que o Barry fizesse tudo o que ele quisesse. Porque ele achava que a Umbrella tava com a família dele. Só que era um blefe do Wesker. A Umbrella não estava com a família dele. E aí, quando ele descobre, aí sim, ele começa a cooperar com a Jill. Né? Então... É... Mas ele ainda tá se sentindo culpado. E nos jogos, a gente vai ver que essa culpa do Barry vai se refletir lá no Resident Evil 3. Que é por isso que ele vai buscar a Jill de helicóptero. Meio que pra se redimir por tudo que aconteceu. E a Jill era a pessoa que tava do lado dele durante o incidente da mansão. O Chris já tava lá na Europa. Né? O Chris sabia se cuidar. A Jill estava na cidade. Tinha ficado na cidade. Ou seja, a Jill tava no meio do campo minado. Território inimigo. E ela tava sozinha. Enquanto ele levou a família pro Canadá. Então, por isso que ele vai buscar ela no 3 Clássico. No 3 Clássico, tá? Porque no remake também não tem. Né? Mais fácil falar o que tem. Né? Mas um dia eu vou gravar um vídeo falando das coisas boas do 3 Remake, tá? Mas vamos voltar aqui. Enfim. Parecia também que estava emagrecendo. Porém, ela pensou que isso tinha mais a ver com a saudade da esposa e das crianças. Barry as havia tirado da cidade imediatamente após o incidente. Temendo pela segurança delas. A esposa dele, a Kathy, e as filhas Moira e Polly. Moira, que depois a gente vai ver no Revelations 2. Né? Mas aqui também tá sendo citado, né? O Barry, ele tá... Ele tá... Ele já tirou a família da cidade. Né? E ele ficou ali pra conversar. Porque aqui, na história dos livros, o líder da porra toda é o Barry. Não é o Chris. É o Barry. Então, é como se o Barry tivesse... Fosse o porta-voz desse grupo de sobreviventes. Tá? E Jill e Chris, né? Vão cooperar. Todos estavam lutando. Menos o Barry, que estava no Canadá. Exatamente. Gê Correia, que estava no Canadá. Esse meme é antigo. Mas guardo no coração e pensei a mesma coisa. E aí ela fala... Parecia que eles estavam emagrecendo. Então, ó. Você vê como isso é um reflexo do estresse pós-traumático. A Rebeca odeia andar com uma arma. Tá toda machucada. A Jill, no 3 Remake, né? Que eu acho que reflete muito mais. Esse estresse pós-traumático reflete muito melhor. De que ela também tá muito magra. Não consegue comer. A Rebeca fala, aqui no livro, que não consegue dormir. E agora ela tá vendo que o próprio Barry também não tá bem. Porque nos anos 90, eles não tinham um grupo de zap. Tipo, o nome do grupo. Sobreviventes da mansão, né? Aí o Brad, né? Tipo, eles lá conversando. Não, a gente precisa conversar, né? E tal, não sei o que. O Brad saiu do grupo. Filho da pita! Largou o boys aqui e saiu. Então, vamos aproveitar o grupo também pra falar mal dele. Desse pito, traidor, molenga, fracote, bunda branca. Desse, né? Então, eles não tem como, né, gente? Só assim. Muito provavelmente, eles não estavam se falando muito durante esses dias. Que se passaram depois do incidente da mansão. Só tinha telefone. Eles não podiam ficar se falando muito. E não dava pra ficar se encontrando toda hora também. Então, deve ter sido aquela coisa assim. Espere notícias. Espero meu contato. Espero meu contato. O Barry, que é o porta-voz da coisa. Espero meu contato, né? E depois eu aviso vocês e a gente se reúne, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Barry as havia tirado da cidade imediatamente após o incidente, temendo pela segurança delas. E aí, ela pensa. Mais um jeito de Umbrella arruinar a nossa vida. Tipo, separou a gente das pessoas que a gente ama. Né? O Barry, apesar de ter sido um blefe do Wesker lá atrás, no incidente da mansão. Mas e agora? Agora elas realmente estavam em perigo. Agora a família dele realmente estava correndo um perigo, né? Ele a conduziu através do corredor espaçoso para além da escada. As paredes enfeitadas com desenhos de giz de cera e moldurados feitos pelas filhas. A casa dos Burton era grande e confusa. Cheia de móveis arranhados e desgastados que remetiam à família. É tipo uma casa de família mesmo. Tipo, criança empurra coisa. Criança risca coisa. Família tem que... É móvel antigo, né? Móvel antigo. Móvel de uma família que está ali há muitos anos. Né? E aí ele fala. Logo mais, o Chris e a Jill devem chegar. Aceita um café? Eu aceito, Barry. Eu não sei ela, mas eu aceito. Café Três Corações Gourmet do Sul de Minas. Muito obrigada por apoiar nosso data clube aqui, dona Três Corações. Muito obrigada. Parecia tenso, coçando de maneira nervosa a rala barba ruiva. Tipo, é aquela posição que o Barry faz no próprio jogo, né? E aí ela fala. Não, obrigada. Talvez água. A Rebeca não é Tim Café, gente. Ah, claro. Vai em frente e se apresente. Volto num minuto. Correu pra cozinha antes que ela pudesse perguntar se havia algo errado. E aí ela pensa. Me apresentar? O que está acontecendo? Passou pela abertura arqueada do hall até a sala de estar desarrumada e confortável. A abertura arqueada é que, assim, tem algumas casas aqui em casa mesmo tem isso, né? Não sei na casa de vocês. Mas sabe quando, tipo, a sala é dois ambientes, tem um arco que separa os dois ambientes? É tipo isso. Então ela passou pro outro ambiente. E aí ela fala. Aí, vamos lá. Parou um pouco assustada ao ver um homem estranho sentado em uma das poltronas reclináveis. Aquelas poltronas do papai, né, gente? Ele se levantou sorrindo assim que ela se aproximou. Mas pelo modo como o olhar sombrio se estreitou levemente, Rebeca pôde ver que ele a media. Era aquela... sabe aquele... Né? Quem será essa pessoa? É um personagem que é exclusivo dos livros. Tá? Vamos lá. Algumas semanas antes, o escrutínio cuidadoso teria despertado nela uma terrível autoconsciência. Ela era o membro mais jovem do STARS a ser aceito em trabalho ativo e sabia que assim aparentava. Mas se houve algo positivo no incidente no laboratório da Umbrella, era que não se importava mais com coisas como vergonha em público. Enfrentar uma casa abarrotada de monstros tendia a colocar tudo nessa perspectiva. Além disso, ser encarada pelos outros tinha se tornado rotina desde então. Ah, tá todo mundo... eu passo pela rua, todo mundo fica me olhando. Aí eu tô caguei, né? Olhou de volta pra ele de modo impassível, estudando-o por sua vez. Jeans, uma bela camisa, tênis pra corrida. Não, gente, não é o Trent, mas é um personagem muito legal. O pessoal no chat perguntando se é o Trent. O Trent também é um personagem inédito, né? Mas aqui a gente vai ser apresentado a vários personagens novos. Que eu amo, eu amo os personagens desse jogo. Todos eles, cada um deles, né? Então, vamos lá. Nossa, agora que eu tô lendo, tô relembrando, porque eu li 20 anos atrás esse livro, né? Também tinha um coldre com uma bereta 9mm. A arma padrão do Stars media também 1,90m. Media talvez 1,90m. 30cm mais que ela. E tinha um porte de nadador. Então, um cara de ombros largos, alto. Rebeca tem 1,60m, né? A Rebeca, ela não precisa ser tão alta assim, né? Porque ela é a médica da equipe, né? Obrigada por me representar, apesar de eu ter menos que isso. Parecia quase uma estrela de cinema. Testa elevada, desgastada e traços finamente esculpidos. Cabelo preto curto e um olhar penetrante que transbordava inteligência. Você deve ser Rebeca Chambers, disse ele educadamente, engolindo algumas sílabas com seu sotaque britânico. Você é a bioquímica, não é mesmo? Rebeca assentiu. Estou tentando. E você é? Sorriu ainda mais, balançando a cabeça. Por favor, perdoe os meus modos. Eu não esperava, quer dizer, eu... Contornou a mesa de centro de Barry e estendeu a mão, corando um pouco. Sou David Trapp, da agência do Star, sediada na cidade de Exeter, no Maine, disse. Rebeca sentiu um alívio revigorante percorrer o corpo. O Star havia mandado ajuda em vez de ligar. Por ela, tudo bem. Cumprimentou-o, reprimindo um sorriso. Sabendo que sua aparência o havia desconcertado. O David, ele é um dos personagens inéditos aqui. E ele faz parte de um esquadrão inédito dos Stars, tá, gente? Eu gosto muito dele, o David Trapp. É o David cantor de trap. Histórico de atleta. É, olha aí, ó. Moni, quando você fala um em 60, tem que colocar a mão acima de você. É, é tipo, eu tenho, ainda tenho isso aqui, gente. Um em 60 é isso, tá? Eu tenho um em 52, tá? Eu falo que é um metro e meio logo, porque é pra ninguém mexer meu saco. Hum, cadê? Mas antes eu falava um em 52, né? Ninguém esperava uma cientista de 18 anos. E se por um lado estava acostumada com os olhares surpresos, por outro ainda possuía uma espécie de prazer travesso ao pegar as pessoas desprevenidas. Então, tipo, ela, né, ela olhou ali, né? Ela, ele olhou pra ela ali, tipo, não era o que ele estava esperando, né? Uma menina de 1,60, de 18 anos, bioquímica. Mas tudo bem, né? Talvez ele estivesse esperando aquela cientista loura, né? Por quem o Esker tinha uma queda no primeiro livro, né? Loura, alta, não sei o quê. Não a Annette, tá, gente? A gente tá falando de outra mulher loura, alta, né? Que ele fala no primeiro livro, no Conspiração Umbrella. Então, você é, tipo, patrulheiro ou algo do gênero? Ela perguntou, né? O Sr. Trapp franziu o senho. Tipo, ele, né, curvou a sobrancelha assim. Como? E aí ela fala. Pra investigação. Não, já tem outras equipes aqui. Ou você veio antes pra dar uma olhada nas coisas, na sujeira da Umbrella? E aí ele tá, tipo... Oi? A voz foi se perdendo à medida que ele balançou a cabeça lentamente, quase triste. Os olhos escuros brilhando com uma emoção que Rebeca não sabia interpretar, não podia interpretar. O sentimento ficou claro na voz dele, pesada, com ódio frustrado, e assim que as palavras se fixaram, Rebeca sentiu os joelhos vacilar em um temor súbito e ansioso. Desculpe ter que ter que lhe dizer isso, Srta. Chambers. Tenho motivos pra acreditar que a Umbrella chegou a membros-chaves do Starz, seja por suborno, seja por chantagem. Não há investigação nenhuma e ninguém mais virá. Gente, é... O capítulo 1, ele é muito longo, tá? Ele... Só o capítulo 1, né? Ele é, tipo, o equivalente a... Dois capítulos do Conspiração Umbrella. Então a gente vai fazer essa pausa, que é uma pausa do livro mesmo, tá? Essa pausa é do próprio livro, tá vendo, ó? Ninguém mais virá, e aí faz uma... Ele abre, dá um... Dá um espaço, né? Ele dá o Enter, dá o Enter de novo, abre um novo parênteses, né? Então a gente vai parar nessa parte aqui, e aí na semana que vem, a gente vai continuar esse encontro na casa do Barry aqui, né? A reunião do churrasco do Barry, né? Com o David Trapp, né? E aí a gente vai continuar e vai ler mais uma parte do prólogo, tá? Então esse é o nosso cliffhanger. É a metade do primeiro capítulo, porque o capítulo é muito grande, tá? Então, senão o primeiro capítulo vai ficar com duas horas e a galera já vai desanimar logo de cara, tá bom? No sábado que vem, então, a gente vai continuar ao vivo na Rocha, aqui na Rocha. E depois, no domingo à noite, ou na segunda de manhã, a gravação vai pro YouTube, tá? Se você tá vendo pelo YouTube, considere, por favor, criar sua conta na plataforma Rocha, né? Cujo link está na descrição, nos cards e no comentário fixado, pra acompanhar com a gente no sábado que vem, às 7 da noite, tá? Já compra seu livro na nossa loja, residentivodatabase.com.loja A última vez que eu olhei, ele tava R$19,50. Se você tiver Amazon Prime, é frete grátis, tá bom? E aí você pode acompanhar a leitura com a gente. Como eu disse, não é um audiolivro, tá? Tem um pouco de interpretações meio merda aqui, né? Mas, né, de minha parte, no caso. Mas a gente vai pausando e fazendo comentários. Então não tem como ser um audiolivro, tá bom? Tá bom?